Oi de casa! Olha nós aqui outra vez entrando na sua casa com o programa Papo Livre. O programa Papo Livre de hoje, aqui pela TV Indaia, canal 26, está em cima da hora. Muito legal porque é um programa que vai tratar de um assunto importante e de um programa pioneiro no país que foi encabeçado pela Prefeitura de Indaiatuba. E para falar sobre isso, ninguém melhor do que o próprio prefeito Reinaldo Nogueira aqui conosco hoje. Reinaldo, obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer recebê-lo no Papo Livre. Eu que agradeço, Jair, de estar aqui, tendo a oportunidade de já parabenizar a volta da TV Indaiá agora, nessa nova versão e sempre é bom. A população sempre gosta de estar atualizada para tudo aquilo que acontece na nossa cidade e é mais uma opção para que ela possa estar ligada e informada em tudo aquilo que acontece aqui e também em toda a região e no nosso país. Reinaldo, nós tivemos ontem o lançamento de um programa inédito que se chama Viver, que é um programa valorizando o indivíduo e a vivência em recuperação. É um programa focado em independentes químicos. Nós vamos passar aí algumas imagens, você está assistindo aí algumas imagens desse lançamento, que tem como padrinho o Marcos Frota. Então eu quero que você fale para a gente como começou esse projeto, Reinaldo. Na verdade, começou lá atrás, já nas eleições. Eu até, no meu discurso ontem de lançamento, eu falei assim, eu fiz dois mandatos que nunca nenhum pai, nenhuma mãe chegou até mim e falasse, preciso de uma internação com o meu filho, meu filho está envolvido em droga, não tenho mais o que fazer, já recorri a todos os lados e não tenho, preciso de ajuda. Nunca houve isso aí nos dois primeiros governos que eu fiz. No terceiro começou já alguma coisa, como começou no país todo, a crescer o movimento dos drogaditos. E depois, na minha reeleição, a coisa foi aumentando. Como a gente, em época de campanha, a gente está mais na rua, está em contato com as pessoas, não que nós não tenhamos feito isso depois das eleições. É lógico que a gente faz com uma menor intensidade. Mas quando é campanha, a gente está pela cidade toda, explanando aquilo que nós pretendemos fazer. E nas reuniões, nos bate-papos, isso foi uma coisa que pesou bastante. Pareceu muito. E é uma coisa um pouco oculta, se a gente, na sociedade, como um todo. Se você olhar de fora, parece que não tem. Parece que não tem problema. Mas no dia a dia, e a gente que é direto com a população, começou a aparecer esse problema. Então, eu coloquei como um desafio para a nossa equipe de elaborar um programa, um projeto que transforma na sequência de um programa. É o projeto Viver, que transforma em um programa permanente de combate e de prevenção às drogas. Agora, como que nós focamos? Porque todos os governos, o que eles fazem? Ah, vamos fazer uma clínica, vamos fazer uma parceria, vamos fazer um convênio. Só internar não adianta, gente. Só internar daqui a pouco, hoje já. Hoje, eu acredito que o nosso país não tenha condições de internar 10% dos usuários. Hoje. Então, como que você acha que você vai acabar com a droga? Criando clínica? Não. Clínica serve para a recuperação, sim. E nós temos esse trabalho, temos convênio com algumas clínicas, que primeiro tem que começar pelo CAPS, tem que fazer uma triagem, ver a condição, ver o grau aí de vício que está a pessoa. Então, a gente consegue aí, pelo CAPS, fazer essa triagem. No último estágio, é lógico que é a internação. É que quando o pai e a mãe chegam na internação, é que ele não aguenta mais o filho roubar as coisas de dentro de casa, roubar vizinho, praticar pequenos furtos para sustentar o seu vício. Então, chegou no extremo. Por isso que eles falam, eu quero a internação para me ver livre. Do problema. Nesse primeiro momento do problema, que está dentro da casa dele, já atormentando vizinhos. Então, nós vamos continuar com esse trabalho aí de recuperação. Como eu acabei de dizer, que já é focado na saúde. Mas o nosso foco principal é a causa. É evitar com que o jovem, o adolescente, a criança, possa entrar para esse mundo das drogas. De que forma? Prevenção. É prevenção nas escolas. A prevenção, nós já começamos com um pequeno projeto há dois anos atrás, capacitando os professores, para que os professores possam ter uma linguagem na hora que um aluno abordar qualquer coisa de droga, ela não seja uma pessoa alheia, uma pessoa sem o conhecimento nenhum. Ela tem aí um conhecimento que possa dialogar, que possa dar a primeira explicação para esse jovem. Porque a droga, o efeito dela que destrói o ser humano. Mas em termos de prazer, ela é boa. Então, ele não pode falar que a droga é ruim. É um barato legal no sujeito, mas a família vai para o espaço. Ela dá o prazer para o cidadão. Só que, do outro lado, vem as consequências. Então, primeiro é a prevenção. É uma pirâmide ao contrário. Então, você pega uma pirâmide ao contrário. Então, essa maior parte aqui, a gente vai trabalhar a prevenção. Já em sequência, nós temos o grupo de risco. O que é o grupo de risco? O grupo de risco é aquele cidadão que está frequentando já uma rodinha de pessoas que são usuários. É aquele cidadão que começou a fumar um cigarro, que bebe, está frequentando essa roda. Que começa a mudar o seu comportamento. Esse cidadão, há tempo de resgatá-lo, antes dele entrar para o mundo do vício. E como fazer isso? Isso pode ser através de um amigo, que às vezes a pessoa começa a frequentar essa outra roda, ele vai distanciando dos amigos. Esse amigo pode falar para o pai, para a mãe e ligar para o grupo, para o CRAS, que o CRAS vai fazer a busca ativa dele. A gente vai conversar com a família, num primeiro momento. Num segundo momento, a gente vai envolver a família com outras pessoas que relacionam com essa família, para chegar no garoto. Porque também não pode chegar impondo o dedo no nariz do adolescente, porque ele já se acha dono do mundo. E aí ele refuga também qualquer tipo de ajuda que possa vir. Então, é de envolvê-lo de novo na sociedade, trazer ele de volta com os outros amigos que não são usuário. Eu vou falar assim, de uma experiência, você também deve ter passado por isso, que eu sou mais ou menos da mesma idade. Na época, alguns amigos meus da juventude, 17, 18 anos, ele começou a desligar do grupo. E quando vinha, já vinha mais desarrumado, aquela camisa mais amassada, meio descabelado. E foi vendo, e quando foi ver, ele já estava, naquele momento, ele estava no grupo de risco. Que eu acho que era fácil, se tivesse um trabalho assim, para resgatá-lo. Você começa a ter um entendimento desse processo, que hoje existe, mas na época não existia isso. Tinha, na época, você começa a isolar. Então, qual que é o problema? O grupo dele de amizade, aquela amizade mais pura, quando a gente fala em termos de usuário de droga, se afasta dele. Então, quando ele chega, ele é o espanta-roda. A turma fica um pouco, sai um, sai outro, sai outro, ele vai ficar sozinho. O que resta para ele? Voltar para o mundo da droga. Que lá a turma acolha, fuma aí, cheira aí, fica aqui com a gente, não sei o quê. Então, ele acaba aderindo o outro. Então, essa busca ativa é isso que nós vamos tentar resgatar. Fazer com que ele volte para esses amigos, que ele volte para a família. E isso aí pode acontecer na escola, pode acontecer onde ele pratica seu esporte, pode acontecer nas rodas, nos amigos de saída e fim de semana. Então, isso aí é um trabalho árduo. Nós não temos uma solução e não existe uma equação que a gente possa aplicar que vai acabar com as drogas. Mas, pelo menos, nós estamos saindo na frente, envolvendo toda a sociedade. Eu falei, esse projeto não vai ser da prefeitura. Esse projeto vai utilizar os mecanismos que a prefeitura tem, de assistente social, psicólogo, psiquiatra, as internações, o CAPES, juntamente com as entidades, as religiões. Às vezes, uma igreja tem um método de estar abordando esse cidadão. Então, vamos usar a estrutura que nós temos. Às vezes, ele está precisando de um psicólogo, está precisando de um psiquiatra, um assistente social. Porque, dentro disso também, a gente vai levantar muitos problemas sociais dentro da nossa sociedade. Que, às vezes, é falta de estrutura familiar. Que daí é um outro trabalho que entra a equipe da prefeitura, auxiliando essa família. Mas, esse resgate, esse envolvimento tem que envolver a todos. Porque só a prefeitura, só o governo, esqueça. A tendência é aumentar. Então, esse trabalho da prevenção e esse trabalho do pessoal de risco, que a gente tem que aumentar e fazer diminuir. Falar que a gente vai zerar, também, eu vou estar sendo mentiroso. Mas, que a gente possa diminuir muito as pessoas que vão aderir ao mundo das drogas. Porque a droga, tem muitas pessoas, como foi falado ontem, moram no condomínio, meu filho é uma família bem estruturada, não tem problema. Mas, o vizinho pode ter um filho drogado? Porque, às vezes, quando a gente fala em pessoas drogadas, Reinaldo, a primeira imagem que vem na cabeça da gente, são pessoas que moram na periferia, são pessoas que, que realmente tem pouco poder aquisitivo, e que é uma classe social que acaba, muito mais afeta a ação dos traficantes e tudo mais. Mas, quando, na verdade, isso não quer dizer nada, né? Jair, eu posso dizer, assim, pelo que a gente vive no dia a dia, uma família mais humilde, mais estruturada como família, que tenha lá sua religião, que está sempre unida, essa família corre menos risco do que o da classe média. O classe média, hoje, ele é mais solto, ele é mais largado. O pai trabalha muito, mãe trabalha muito, e, às vezes, não tem aquela atenção da família, né? E tem um poder de aquisitivo maior, que pode pegar essa graninha aí, que, às vezes, ele sai no fim de semana, para estar comprando a droga. O outro, às vezes, no começo, não tem nenhum dinheiro para comprar a droga. Então, hoje, o foco, acredito, é a classe média para a alta. A classe baixa, ela é atingida quando o problema social é muito grande. Às vezes, o pai já é bêbado, alcoólatra, bate na mão, tem briga dentro de casa, já tem uma, não tem estrutura ali dentro. Então, pode ser que o filho também vá para esse lado, como tem as exceções também. Mas é um projeto que, com o andar, com o desenvolvimento dele, vai sair outras vertentes. Por exemplo, quantas pessoas que querem ser voluntários em um assunto desse? Quem vê? Pessoas, às vezes, até da classe média, classe alta, que têm condições de tempo, porque aí não precisa de dinheiro, a gente não está falando de dinheiro. A gente está fazendo um projeto sem envolver dinheiro federal, sem envolver estadual, sem envolver dinheiro municipal, porque é uma estrutura que já existe, ela só vai trabalhar no sistema. Então, é importante que a gente vá desdobrando isso aí, que esse voluntário passe a frequentar as nossas reuniões, que vai estar sempre debatendo qual o melhor jeito. Às vezes, tem pessoas que vêm com outras ideias, que pode ser muito útil para a gente estar implantando também. Agora, é importante que também nós desenvolvemos um software, aonde, quando essa pessoa cai no programa, ela vai ser acompanhada pela vida inteira. Se ele tiver qualquer recaída, vai ter como um prontuário dele. Não, esse já foi uma pessoa da área de risco, foi resgatada. Você vai ter um prontuário dele. Tem um prontuário. Então, você tem como fazer uma estatística de quantas pessoas você conseguiu tirar da área de risco, por exemplo, e ainda não voltou, porque está lá cadastrado. E se voltar, volta de novo a busca ativa, que a gente chama. Então, é um programa que o Marcos Frota, quando nós falamos com ele, ele é do CONAD, o Conselho Nacional de Drogas. E ele também faz parte do conselho que, antes de encaminhar uma lei para ser votada no Congresso Nacional, passa por esse conselho. Então, conversando com ele, eu posso falar que é um debate que se a gente começar aqui a debater, a gente passa o dia debatendo sobre o assunto. Porque cada cidadão é um problema. Cada um que usa droga sente um prazer diferente do outro. Então, é difícil a gente estar discutindo isso aí. Mas, ele, quando a gente propôs isso aí, fomos convidar ele, ele abraçou. Porque ele tem lá todo o programa do circo dele, a escola de circo, que também é focada para tirar essas crianças da rua, para evitar que essas crianças possam entrar no mundo do traficante lá no Rio de Janeiro. E, na época, quando eu era deputado, inclusive, eu ajudei ele a implantar aqui em Campinas. Ele tinha o patrocínio da Petrobras e a Petrobras disse que tinha que ser Campinas. Então, eu já tinha um relacionamento aí de amizade com ele. Quando a gente expôs isso aí, ele falou assim, olha, eu nem acredito que vai acontecer um negócio desse. Que eu vejo o projeto do país como um todo, que passa lá pelo conselho onde eu trabalho. Reinaldo, o Reinaldo Nogueira, nosso prefeito, está falando sobre a campanha que foi lançada ontem e também como o Marcos Frota apadrinhou essa campanha. Eu vou para um rápido intervalo, a gente vota falando sobre isso e você conclui o raciocínio. Desculpe interromper, mas o relógio está me matando ali. Eu vou lá evocar, pela APK, eu voto já já. De volta com o programa Papo Livre, hoje com o prefeito Reinaldo Nogueira, falando sobre o projeto, agora, Programa Viver, que é um programa da cidade de Indaiatub, pioneiro na categoria, pioneiro no país, de combate às drogas, que tem o Marcos Frota, o ator Marcos Frota, como o seu padrinho. O prefeito estava falando, inclusive, sobre como é que o Marcos Frota entrou nesse programa, nesse projeto, mas antes do prefeito continuar falando, eu vou chamar a matéria que a nossa equipe de jornalismo produziu ontem no lançamento. Nossa equipe de jornalismo, você sabe, daqui a pouquinho nós vamos estar com o nosso programa de jornalismo no ar também e a nossa equipe já está trabalhando e a primeira amostra é essa que você vai ver aí agora. Acompanhe comigo. O consumo de drogas é um problema que deixou de ser exclusivo das capitais e vem invadindo cidades do interior e zonas rurais. Para combater essa triste realidade, Indaiatuba se destaca mais uma vez como um projeto pioneiro no Brasil. Na noite da última quarta-feira, 20 de março, foi realizado no auditório do CIA o lançamento do programa Viver, valorizando o indivíduo e a vida em recuperação. O evento contou com presença de autoridades e do ator Marcos Frota, que também é membro do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas e apresenta o vídeo de divulgação do projeto. Uma campanha como essa, para despertar o diálogo, a vontade de conversar, vai trazer calmaria, sabe, lucidez para discutir um assunto tão sério, tão grave que é essa questão. Tomara Deus, sabe, que a campanha aqui da Indaiatuba realmente atinja as suas metas para que a gente possa levar isso para o Brasil inteiro. Através da iniciativa do prefeito Reinaldo Nogueira, coordenação do secretário de desenvolvimento Renato Stocker e participação das demais secretarias do município, o programa tem como objetivo implementar políticas públicas de prevenção e combate às drogas através da conscientização e acompanhamento de dependentes químicos. O prefeito Reinaldo Nogueira explica como surgiu esta iniciativa. É um medo que às vezes não está aí no dia a dia com a população, mas aonde quando você fala com o pai ou a mãe qual é o medo dele, é que o filho dele se envolva em droga. Então eu tenho certeza que nós estamos iniciando, plantando uma semente, que tenho certeza que vai dar bons frutos. Você vê o número de pessoas, entidades, religiões envolvidas nisso. Sozinho a gente não consegue fazer nada. E é um projeto que vai passar a ser da comunidade. A comunidade vai fazer com que isso dá certo. E a gente sempre vai instigar, motivar e não deixar isso morrer. É uma campanha, é um projeto que tem uma campanha permanente. E tenho certeza que daqui a alguns meses nós já podemos estar mostrando alguns resultados. O deputado estadual Rogério Nogueira também esteve no lançamento e evidenciou a presença do grande público no auditório do CIA. Eu nunca vi também aqui tão cheio, o teatro tão cheio. Nem nas formaturas lotou tanto. Até falei assim, Reinaldo, tem que pôr um telão lá fora, porque muita gente ficou pra fora. Mas também não esperávamos tanta gente num projeto assim, né? E você vê a preocupação das pessoas. Porque é aquilo, não é porque minha família não tem ninguém que é drogado, não é porque meu vizinho também, eu moro em condomínios e eu tenho uma proteção, meu vizinho também não usa droga, que eu não vou estar nem aí pra coisa. As pessoas estão preocupadas sim, porque em qualquer lugar na sociedade tem alguém que usa droga. Para saber mais informações sobre o projeto, acesse www.indaiatuba.sp.gov.br. Bom, de volta, você assistiu aí o nosso programa, a nossa, melhor dizendo, a nossa matéria produzida pelo Departamento de Jornalismo aqui da TV Indaiá. Não se abofe, não se afobe. O nosso Departamento de Jornalismo já está a pleno vapor, mas uma questão de dias pra que nós possamos estar com o programa de jornalismo de volta no ar aqui pelo Canal 26. Comigo aqui o prefeito Reinaldo Nogueira, que estava falando, quando eu o interrompi para o intervalo, do Marcos Frota. O prefeito estava falando que já o conhecia, né, Reinaldo? E daí você propôs a ele, expôs a ele a ideia. Quando nós finalizamos aí o projeto, depois de 15 meses, nós convidamos e fiz o contato com ele, apresentamos o projeto. Ele comprou a ideia. Comprou a ideia tanto que veio pra cá, gravou um vídeo pra gente e veio aqui no nosso lançamento e vai acompanhar o desenvolvimento desse programa. Então eu tenho certeza, ele que faz parte do Conselho Nacional de Drogas, que tem assento também em todas as leis que envolvem o tema das drogas. Ele também é um participante que dá aí suas sugestões. Então é uma pessoa muito importante pra nós, pra nos auxiliarmos. E como eu disse, e ele também usou nas suas palavras, é um projeto onde a sociedade tem que enganjar, tem que dar as mãos, porque senão a gente não vai conseguir combater-se mal. Então vamos assistir o vídeo que o Marcos Frota fez, participou desse projeto. Olá pessoal, eu sou o ator Marcos Frota. Estou aqui pra falar de um assunto muito sério, as drogas. Pra muitos pode parecer um problema distante e muita gente acredita que a droga não é um problema que lhe diz respeito. Mas eu posso afirmar que as drogas em algum momento da sua vida também afetará a sua realidade. A droga não destrói apenas o drogado. Ela envolve, destrói a família, os amigos e a sociedade de uma maneira geral. Um dia a droga pode atingir você através de um filho, de uma filha, de um parente próximo. E com certeza será sempre alguém que você ama. E talvez aquela pessoa drogada que hoje você acredita não ser problema seu, amanhã poderá estar assaltando ou matando alguém da sua família para comprar e consumir mais e mais drogas. Por isso, quando eu fui convidado pela prefeitura de Indaiatuba para apresentar o programa Viver, eu fiquei muito feliz de coração. Porque assim como vocês, eu também acredito que a droga é um problema de todos nós. E todos nós, juntos, poderemos ajudar a combater este mal, as drogas. mas será que existe uma solução definitiva para uma situação tão devastadora como as drogas? Não, infelizmente não. Mas Indaiatuba resolveu enfrentar este problema de uma forma inovadora, valorizando o indivíduo e a vida em recuperação. Lançou o programa Viver, um programa permanente de prevenção e combate ao uso indevido de drogas. Diferente dos demais, Viver é um programa que tem a preocupação em atacar as causas e não as consequências que as drogas trazem, destacando a prevenção e o risco sempre como foco central. Viver tem como esforço principal evitar que os jovens cheguem ao mundo das drogas e também resgatar aqueles que estão às portas do vício ou em situação de risco. Viver é um programa que pretende unir toda a sociedade em uma luta impossível de se vencer sozinho. E é para isso que o programa Viver reuniu praticamente todas as forças do município para atuar em conjunto, unindo suas ações para que nada seja realizado isoladamente. Este é o grande diferencial do Viver. porque é um programa que veio para somar com todas as secretarias, veio para somar com a família. Esse trabalho de várias mãos com a sociedade também é muito importante porque a dependência química é um problema que vem do social também. Essa interface com as outras medidas tomadas pela sociedade vai permitir que se enfrente melhor essa guerra. Várias pessoas ajudando, várias instituições ajudando, a família participando seria muito mais fácil para a gente. A partir de agora, as secretarias de educação, saúde, cultura, esportes, família e bem-estar social, além da guarda municipal, entidades religiosas, ONGs, voluntários e as polícias civil e militar estão juntos atacando de frente o problema das drogas. Campanhas de prevenção serão implementadas nas escolas municipais através dos professores durante o ano todo. O projeto Viver que chegou até as minhas mãos de drogas psicoativas, ele chegou até o aluno de uma forma assim, efetiva. guardas municipais também irão intensificar ações de prevenção atuando junto ao PROERTE nessas escolas. Nós temos que trabalhar com a prevenção e a prevenção é o conjunto de forças tanto no lado privado como no lado do governo. E inseridas neste programa permanente muitas outras atividades na área da prevenção vai acontecer em Idaiatuba. E para coordenar todo esse trabalho e iniciativas o programa Viver criou a central de risco que estará operando com funcionários capacitados e treinados que poderão contar com tecnologia de apoio para gerenciar e acompanhar o desenvolvimento de cada caso inserido no programa Viver. É um programa inédito onde nós vamos trabalhar diretamente com os CRAs juntamente a equipe do programa Viver juntamente com os CRAs com os CREAS com o Conselho Tutelar mas é um projeto que pode envolver toda a sociedade todas as ONGs todas as igrejas na prática se alguém liga para a central de risco será ouvido e receberá orientações dependendo do caso a central poderá acionar o CRAs que é o centro de referência de assistência social ele envia uma equipe treinada para fazer um levantamento e acolher essa família em seguida esses profissionais traçam um plano de atendimento específico considerando o local onde a pessoa que precisa de ajuda mora e os projetos existentes no banco de dados a pessoa que está em risco é convidada a participar desse plano e mensalmente é acompanhada para avaliação revisão e alterações no programa até o seu desligamento ou necessidade de outras intervenções o projeto do Viver ele vem para nos auxiliar que ele venha para prevenir para chegar antes de acontecer antes que esse problema se agrave antes que essa pessoa por alguns motivos venha a estar em situação de rua abração desse enorme desafio social o programa Viver da prefeitura de Indaiatuba está estruturado em cinco premissas básicas proteger crianças e adolescentes que não estão envolvidos com as drogas recuperar os iniciantes que devem ser reintegrados à vida produtiva e saudável trabalhar a drogadição considerando a necessidade de recuperar dependentes químicos como missão da sociedade combater com ações permanentes e enérgicas o traficante e o fornecedor de entorpecentes e principalmente participar o sucesso do programa Viver está diretamente ligado à sua participação de todos nós a gente precisa da união de todas as de todas as secretarias e da população em geral não há democracia social sem participação e sem solidariedade a gente está próximo estamos tendo apoio estamos com esse projeto nas mãos é acreditar resumidamente Viver é um programa que procura envolver toda a comunidade e atua diretamente no risco na família e no jovem o programa prioriza a prevenção e dessa forma inova ao atacar as causas e não as consequências do uso indevido de drogas fazendo uso das palavras do prefeito o combate às drogas é o social inadiável do nosso tempo e o programa Viver vem para recuperar as famílias combater aqueles que insistem em afrontar os direitos do cidadão de bem e para isso é que vamos trabalhar unidos para garantir um futuro melhor a esta e as próximas gerações porque todos nós somos responsáveis por nossa comunidade por nossa sociedade então a partir do momento que as pessoas vencerem o preconceito o medo começarem a falar a respeito se informar se conscientizar isso vai mudar toda uma realidade que sofre muito hoje é uma questão de você querer e é essa visão que nós temos se você acha que o programa Viver ainda não é o ideal saiba que ele é o melhor do que é possível se fazer no momento infelizmente o mundo perfeito ainda não existe mas nós podemos transformar Indaiatuba numa cidade melhor ainda do que já é acredite é preciso saber viver e Indaiatuba precisa muito de você está aí então o vídeo que o Marcos Frota participa fez apoiando o projeto de Indaiatuba prefeito nosso horário está no limite quero agradecer a sua participação felicitá-lo pela iniciativa porque afinal de contas não é qualquer prefeito que encara de frente um problema como esse porque afinal de contas isso aqui é o tipo de coisa que muita gente vai falar mas não aparece então a gente não faz mas é um problema social muito sério e você teve essa sensibilidade de abraçar agarrar e dar uma resposta para a sociedade com certeza como vocês viram aí na fala do Marcos Frota é prioritário a gente trabalhar na prevenção e é um projeto que tenho certeza que daqui a alguns meses nós vamos poder estar colocando aí os resultados para a população não só acompanhar mas também que possa engajar é uma coisa difícil como nós dissemos no começo não tem uma fórmula mas nós estamos aí saindo na frente com algo inovador mais uma vez na cidade de Indaiatuba tá certo obrigado prefeito espero sua volta aqui numa outra oportunidade para a gente falar de outros assuntos relacionados à nossa cidade você aí de casa obrigado pelo carinho da audiência da paciência eu encontro você no nosso próximo programa até lá fiquem com Deus e muita paz e muita paz não tem uma fórmula 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 não tem uma fórmula